O programa Bem Assim já está no ar e a gente vai passando para vocês todas as formas que vocês podem acompanhar o nosso programa. É só ficar ligadinho aqui no nosso canal 525 da NET. Claro, acompanhar também toda a nossa programação através do portal Gazeta Web. E se você de repente perder aqui o nosso programa, não tem problema. É só você estar sempre conectado, sempre muito bem ligado no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar no melhor momento em que seja melhor para você, tá bom? E olha só, o programa Bem Assim já está no ar. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp. Então é só mandar a sugestão para a gente no 991-76-3777, tá bom? Aguarda a sua sugestão. Agora, olha, me conta uma coisa. Você que está aí nos acompanhando, já tem o teu look para os festejos juninos? Forró vai ter dos quatro cantos do nosso estado. Mas se você ainda não tem o teu look certo, não se preocupa que a gente agora está chamando aqui no nosso estúdio Viviane Martins. Ela vai ajudar a gente nessa missão, viu, Vivi? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Obrigada por ter vindo. Muito pelo convite. Muito obrigada por ter vindo. Eu já estou vendo que você está muito bem já. Já vim pronta para o programa. Pronta para o São João. Inclusive, eu também já estou pronta vestida de Viviane Martins. Lindíssima, claro. Olha, eu já vi pela minha pegada, pela tua pegada também, que chegou o momento de a gente colocar o couro para fora, né? Exatamente. Gente, chega essa época do ano, né? Todo mundo tem aquela pecinha de couro guardada. Então, já bota lá para fora do guarda-roupa. É a época de você arrasar, tanto no couro, quanto nas franjas também. Hoje, fizemos uma seleção de looks para você poder mostrar. Então, assim, quem estiver na dúvida do que usar e arrasar nesse São João, pode ter certeza que hoje já vai sair bem afiadinho, que a gente trouxe várias propostas lindas, viu? Agora, olha, eu sei que muita gente sempre tem aquela camisa xadrez dentro do guarda-roupa. O xadrez sempre volta mesmo em alta nessa época do ano? Sempre volta, sempre volta, tá? Trouxemos também propostas no xadrez, mistura de xadrez com couro, xadrez com jeans, que sempre volta também bastante. E o São João, o xadrez é aquela estampa queridinha, né? É verdade. Então, todo mundo sempre tem, quer mudar, reutilizar e dá para a gente brincar, fazer muitas propostas. Era isso que eu ia te perguntar. Esse período junino, eu não falo tanto do inverno, porque agora a gente consegue utilizar mais algumas roupinhas que a gente usa durante o inverno, vai botando sobreposição e vai dando para a gente utilizar no restante do ano, né? Mas, a questão dos períodos juninos mesmo, que aí já vem mais um couro, vem mais um xadrez, mais uma franja, são peças que a gente não consegue utilizar muito no restante do ano. Quais são as dicas que você deixa, assim, para que a gente possa deixar o look mais neutro, que você possa comprar e utilizar também eles depois? É, as franjas, na verdade, muita gente, tipicamente, por morarmos no Nordeste, muita gente se limita a isso, né? Em regiões do Sul, as pessoas acabam tendo esse costume melhor, inclusive, de utilizar durante o ano todo. Aqui, como é um pouquinho mais quente, a gente tem essa meio que limitação, tá? Claro que a franja vai limitar, mas o couro dá sim para ser utilizado durante o ano. Dá para colocar uma calça de couro, uma calça cargo, uma blusa, um blazer por cima para um trabalho. Eu estou vendo que você está aí com a t-shirt basiquinha. Exatamente, exatamente. Serviu muito bem. Não estou de xadrez, estou com a básica, que isso aqui daria tranquilamente para utilizar para um trabalho, com a calça pantalona, por exemplo, mas estou com a franja e a nossa querida bota. Pois é, as botinhas também voltam sempre nessa época do ano, né, Vivi? Isso, exatamente, exatamente. Pois é, olha, a gente vai, selecionou, como a Vivi contou aqui para a gente, né? A gente selecionou uns looks para a gente mostrar para vocês como é que está esse período junino, né? Eu sei que vem franja, vem xadrez, vem brilho também, todo mundo quer chegar brilhando nas peças. Vamos chamar então a nossa primeira modelo? Vamos, vamos sim. A gente está aqui com... Camila. Essa é a Camila. Aqui primeiro. E ela vem aqui, olha, Camila, eu amei porque ela já vem numa mistura, gente, do brilho, né? Isso. Isso aqui é o quê? É o... Ó, esse material específico, ele aqui, ele está num tonzinho mais escuro, né? Mas é o conhecido tweed, que é uma estampa também que volta muito nessa estação. Exatamente. Volta muito no inverno, volta muito também agora nessa época típica do São João. Esse por ser um tonzinho mais fechado, a gente não nota tanto, mas ele vem com detalhezinhos de brilho, detalhes em couro também no vestido. Você vê que ele é um vestido, um mini dress, é um vestido mais curtinho e o foco das franjas, né? Pois é, ela diz mini dress, minha gente. Eu ainda tenho época que a gente lança aqui de tubinho. O mini dress é esses vestidos mais curtinhos, acima do meio coxa, né? A gente pode chamar e o foco nas franjas, né? Que pode usar e abusar. Eu acho que é a época que a gente realmente tem que brincar e como eu disse, a gente não tem esse costume aqui no Nordeste de usar durante os outros meses do ano. Mas em junho, minha gente, não tem medo de arriscar. Joga as franjas, joga a bota também que vai ficar lindo. Vai para o São João e a gente detalha aqui na botinha, né? Bota também independente. A gente já trouxe, inclusive, a consultora de moda que falou aqui para a gente que não tem problema apostar em bota, gente. Compra a tua bota, usa a tua bota sem peso na consciência. É só você saber e ir combinando, né? Exatamente. Você vê que ela está com esse vestido de franja, que ele é bem compridinho, o detalhe das franjas dela, com a botinha curta. Eu também estou com a sainha na proposta midi. Longuinha também, já estou com a bota longa e super cubo. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada, Camila. Obrigada mesmo. Vamos ver agora uma segunda proposta que está aqui com a gente. Agora vem a Amanda. Amanda. Olha só, Amanda, que lindo o seu look também. Eu adorei. Também, ó, o que eu falei da estampa do tweed, né? Aquela, a Camila estava nesse tom mais escuro, aqui a Amanda já está nesse tomzinho mais claro, então as pessoas já acabam reconhecendo mais essa estampinha que volta nessa época do ano, tá? Trouxe também essa opção do vestido em franjas, já com outro detalhe de bota. E o foco, para vocês verem como está em alta essas peças também nessa proposta Tomara que Caia. Eu trouxe esses dois vestidos com essa opção Tomara que Caia, que está bem alta também agora nessa coleção e fica lindo, lindo, lindo no São João. Pois é, e o bacana é que a gente já usa um Tomara que Caia, já dá para fazer uma sobreposição aqui também, se quiser, né? Isso, exatamente. E o bacana é que a gente vê exatamente isso, olha, é para o inverno, mas é para o inverno realista aqui da gente, né? É o Tomara que Caia, que esquenta, continua quente e ainda por cima, doçando o São João, doçando o Colômbio, aí é que esquenta mesmo. Exatamente. Está lindo e adorei a proposta da bota também no solado mais tratorado, já é uma proposta um pouco mais, é o despojado, mas arrumado também. E é uma peça, Paul Lani, que você supõe que você queira ir de franjas e não quer utilizar a bota. Dá para colocar um saltinho fininho, um saltinho bloco e você vai estar também na proposta de uma festa junina, de um show e vai ficar super também nessa pegada junina, nessa pegada do São João. Então, para quem não quer usar essa opção da bota, você pode usar o vestido com um saltinho fino, com um saltinho bloco, também vai continuar. Claro que a bota, nessa época, né? A maioria das mulheres optam por ela mesmo, né? Exatamente. E realmente dá um tchan no look, pode ter certeza. Exatamente. Adorei seu look também, viu, Amanda? Pode ir, daqui a pouquinho a Camila retoma e você volta também daqui a pouquinho com outro look. Enquanto isso, Vivi, eu queria te perguntar o seguinte, a gente vê exatamente essas propostas de couro, né? É, geralmente, um couro mais sintético nessa época do ano, né? Isso. E como é que a gente faz? A gente consegue reaproveitar, porque eu já tive algumas peças em couro sintético. Sim. Infelizmente, elas, quando chegam no outro ano, elas já não servem mais. Como é que a gente faz, então, para manter a nossa pecinha em couro? Engraçado. Engraçado você comentar e até bom e bem importante, porque a maioria das mulheres tem essa dúvida. Inclusive em loja, eu recebo muito. Então, as pessoas, quando optam na peça de couro, elas dizem logo, ah, eu não gosto de comprar o couro, porque só uso uma vez, vai estragar. E, gente, não é, tá? Eu costumo dizer, hoje em dia, a facilidade da internet é muito grande. Então, a gente vai lá no YouTube, bota lá como manter essa peça de couro e tem várias dicas. Mas eu, pessoalmente, eu costumo dizer isso em loja. A maioria das clientes, e isso, acabam induzindo a cliente até a comprar. Ah, pois é. É, porque eu já descei de comprar por causa disso. Mas não, gente. Assim, eu costumo dizer que tem que ter um cuidado a mais, tá? Claro que a qualidade do couro interfere muito, tá? Mas eu, particularmente, tenho peças em couro que eu pego a minha pecinha, tipo uma calça de couro, você bota ela esticadinha num cabide. E o que é que eu sempre aconselho? De meses em meses, quando você for dar aquela geralzinha no seu guarda-roupa, você pega um hidratante seu e passa na pele. E passa no couro da peça. Passou no couro da peça, deixa secar e você vai ver que no outro ano... A gente ainda vai conseguir usar. Vai conseguir usar. Amei a dica. Agora eu vou voltar a comprar as minhas roupinhas que eu já tive. Pode comprar. Mas eu ficava triste que toda vez no outro ano eu não posso usar, porque o couro já tinha descalçado, já estava se desfazendo. É até importante dizer isso, porque eu acho que muitas mulheres têm essa dúvida mesmo. É verdade. Vamos chamar agora a Camila para uma outra proposta. Eu amei essa outra proposta dela. Tá lindo, tá? Maravilhosa. Em xadrez, agora olha só o xadrez chegando, gente. Exatamente. Estávamos falando da estampa, né? Que é o famoso xadrez, o queridinho. Chegou essa época, eu não tenho, tu ir de volta, mas o xadrez é o queridinho mesmo da mulherada. O foco aqui, eu trouxe duas propostas em xadrez. Tanto em vestido, e essa nessa sainha plinçada que está super em alta, minha gente. Não, gente, olha, me lembra a época que eu era adolescente, essas sainhas plinçadas. Exatamente, é bem colegial. É, é bem colegial e volta com tudo, né? Isso. Aí a gente colocou essa sainha plinçada, que está bem alta, né? Juntando a tendência realmente do momento, tanto a plinçada quanto a godê também, em xadrez. Está voltando bastante, voltou bastante agora. E o croppedzinho de couro, o couro aí continuando, né? Continuando com tudo. Dá para fazer essa mistura do couro com a estampa xadrez, dá para fazer uma proposta também toda em couro, tá? Mas a sainha ficou linda, linda, linda. Eu amei o recorte desse cropped, né? E eu percebo que também é uma tendência, eu tenho visto bastante nas vitrines, esse recorte aqui em V na frente. E ele faz uma cintura, né? Deixa a pessoa mais acinturada, ficou maravilhoso. É, ele tem essa ideia do famoso corset, né? Exatamente. Que é para deixar realmente mais cinturadinho, essa pontinha aqui dá todo aquele charmezinho no busto também. Mas a ideia é realmente pegar a proposta de um corset, só que sendo mais confortável, né? É verdade. Porque o corset, ele dá aquela cinturadinha, porém... Mas a gente sofre, né? Sufocada. Aperta um pouquinho, deixa bem cinturadinho, mas aperta um pouquinho. Então esse ele vai ser similar ao corset, porém com mais conforto e na proposta do couro. No couro também. Aqui atrás, deixa a gente mostrar, vira as costas, por favor, Amanda, que a gente vai mostrar... Ah, a gente vai mostrar aqui como é que está o... é no zíper aqui. No zíper, é todo fechadinho, não é. É por isso que eu digo, ele imita o corset. O corset provavelmente ele iria ser todo trançadozinho nas costas. Mas é no zíper realmente super bacana. É, no zíper. E, Porlani, essa proposta de saio, o que a gente pode até citar? Caberia aqui uma meia fina. Verdade. Ficaria super lindo. É verdade, o pessoal está usando bastante também, né? Exatamente, essa época também. Então, como ela está de sainha, ficaria lindo também, uma meia fina, rastão, entendeu? Ou ela com a transparênciazinha, que aí iria complementar o look e ainda ia ficar ainda mais bonito. Muito bem. Muito bem. Vai lá e volta daqui a pouquinho, porque a gente vai trazendo uma outra proposta também. Dessa vez, com a Amanda, vem entrando aqui pra gente. Gente, amei! Olha só! Que vestido fofinho! Aqui é um... parece mais romântico. É, é. Você vê que ela tem uma carinha de bonequinha, né? Ela já tem essa carinha de bonequinha e você vê, saindo também do preto com branco, o xadrez, ele vem em várias opções de cores. As pessoas gostam muito de brincar, como aqui. A gente tem essa tendência de cores fortes, né? Porque a gente está mais acostumado com o verão, então chega no inverno, a gente continua no padrão do xadrez, porém em cores também mais vivas, no pink, no verde, no lima. Aí fugiu um pouquinho do tradicional, que é o preto com o branco. E a gente vê ele de um ombro só, né? E o recorte também dessa manga num outro tipo, que dá um design, né? Um design diferente. Isso. É uma fluidez também, né? Isso, exatamente. Esse detalhe dessa peça, que a gente chama até de um ombro só, ou unilateral, é uma outra tendência que está bem forte agora na coleção. Essa manga, que é a manga meia flare, né? Que é essa manguinha aberta também, que dá todo esse charme com essa propostazinha de um ombro só. É um vestidinho, parece um vestidinho, mas aqui é um macaquinho, já para ter ainda mais conforto. Gente, aquela história, eu engana, né? Vira as costas para a gente ver um macaquinho. Isso, exatamente. Todo fechadinho e bem confortável. Com o forrinho por cima, viu gente? Olha aqui, licença, tá? Ele é um shortinho aqui por baixo, o forrinho por cima, aí você fica realmente bem confortável para dançar o seu forró, se abaixa, levanta. A melhor opção para as mães, né? É. As mães que estão sempre nessa, vai para lá, vem para cá. Tem filhinho pequeno, que tem aquela dificuldade para se abaixar, por conta da criança pequena. Não precisa se preocupar, porque é um macaquinho por cima, então, é que ele tem a sainha aqui com essa amarração e ficou lindo também com essa bota. Muito obrigada. Volta daqui a pouquinho, então. Viva, Amanda? Olha, em relação ao xadrez, a gente vê, como você bem disse, que é uma peça que a gente tira sempre do nosso guarda-roupa nessa época do ano. Vem muitas propostas também de blusas, a gente geralmente vê muita blusa de xadrez. A gente consegue usar ela no nosso dia a dia também, Vivi? O que é que você me diz? Consegue, consegue sim. É o que eu estava conversando agora há pouco com você. A gente tem essas limitações, mas, gente, moda é você brincar, reutilizar o que você tem e, no final, você se sentir bem, né? O importante, claro, que a gente mantém, quem gosta, na verdade, né? Se manter nas tendências, no que está em alta estação, em alta coleção, o que está em alta realmente para usar. Mas a moda, no final, é você se sentir bem. É como eu estava falando, no sul a gente tem muito isso, você chega, tá, as pessoas com jeans, com couro, com uma camisa de botão xadrez por cima, usando como uma terceira peça, entendeu? Olha aí, há uma forma de usar camisa de xadrez em outros momentos. Exatamente. Acaba que aqui a gente tem essas limitações até pelo tipo de ser um pouquinho mais quente, da gente querer roupas mais abertas, né? Mas, assim, dá para brincar, não se limita com xadrez. Mas eu trouxe a Amanda agora com um xadrez no rosa pink. Pois é, ficou show de bola. Exatamente. Agora, olha, vem muito show por aí, como sempre, né? É, e vem agora, a gente vem trazendo para vocês os modelos baladinhos. Isso. Que a gente sempre vai ver. Vem aqui, entra com tudo. Gente, olha, eu já notei que é uma super tendência. Como é que chama isso aqui, Vi? Isso, é... Me conta. Olha só, essa questão unilateral dessa peça, inclusive, rodou bastante agora na internet, né? Eu vi. O bode gaiato, dizendo, eu já vi tripa com... Eu já vi, exatamente. Com cuscuz agora, não vesti do nuco. Eu disse, eu vou levar, gente. Mas, assim, para tirar essa limitação... É verdade. Para tirar essa limitação, eu trouxe a Camila com essa proposta, você vê que ela mantém no brilho, é tipo um lurex, né? É uma peça bem... Eu notei a ombreira. Isso. Olha a estrutura que dá. Bota o cabelo para trás, Camila, para a gente ver. Olha a estrutura que dá. Olha o charme. Que charme, minha gente. Eu acho lindo, hein? Eu acho também, eu não vou mentir. Só queria um corpão desse para eu usar também, viu? Maravilhoso. Então, me conta mais sobre essa... Isso. Esse vestido, especificamente, vai vir em muitos shows agora, né? São João, além do pé de serra, principalmente aqui na cidade, vai ter, acho que a partir do dia 22, vai ter muitos shows. As mulheres estão, inclusive, mulher... Toda mulher tem sempre aquela insegurança. O que é que eu vou vestir? Como eu vou? Porque a gente brinca até que mulher se veste para outra mulher. Para outra mulher, com certeza. Exatamente. Eu trouxe essa proposta, está super em alta, realmente, essa pegada dessa peça, com essa famosa tira, que revolucionou agora, ultimamente. Mas eu trouxe ele para misturar várias coisas. Primeiro, a golinha alta, as ombreiras, né? E esse tecido, especificamente, que são essas peças metalizadas, a aposta do brilho nessa época de festa. Então, assim, esse vestido, ele vem com essa mistura. A aplicação, é uma peça curtinha, bem nessa propostazinha de show. Ele tem tudo, em uma peça só. Você não tem noção. Se quer chegar arrasando, chegar fechando, você vai encontrar tudo em uma peça só, com um vestido desse. E você vê, Camila está aqui com uma botinha. Aham. Típico para uma festa agora de São João. Mas passou as festas juninas, isso aqui dá para uma balada à noite, uma formatura. Muda a sandalinha, bota um saltinho, uma agulha, já vem outra ideia. Pois é. E perfeito. Obrigada, Camila. Vamos chamar agora a Amanda, que vai entrando aqui para a gente também, com essa mesma pegada, desse detalhe lateral. Isso. É como estávamos falando, né? O brilho. Aqui a gente já trouxe a mistura do brilho com o couro. O couro. Que dá para misturar, sim. A mesma pegadazinha, você vê, a Amanda já está... Continua de botinha, mas cabe o salto também, né? Essa mesma ideia do corset, nessa propostazinha do cropped, tomara que caia, corset no couro, junto com o paitei, que é outro tecidozinho, que essa época do ano volta bastante. Não tem para onde. Começa as baladinhas, os shows de forró aqui na região, todo mundo começa a correr para brilho. Não tem para onde. Pois é. Tem brilho. Muita gente que fica realmente com receio de fazer essa combinação, né? Do branco, do couro com o brilho. Isso. Mas olha aí, fez e deu super certo. E outra, Paul Lani, saindo desse tom escuro, que a gente se limita muito. Ah, é a noite, vamos no preto. É verdade. Não é? Uma outra questão. Está super lindo, mas você vê, ela está com um cropped no off-white e uma saia de paitei no cinza, fugindo do preto e super dá para usar à noite, tranquilamente. Super na moda, super em alta. Vem cá, Camila. A gente aqui encerrando com os nossos últimos looks. Vivi, muito obrigada por você ter vindo aqui e mostrar aí. A mulherada que está em casa acompanhando o nosso programa Bem Assim, já tem agenda para esse sábado, já se programa, passa lá na Vivi, escolhe a tua roupa e você vai ter resultados maravilhosos. Não tem como você perder a festa. Por falta de roupa não vai ser, viu? Por falta de saber como combinar as peças, não será. Isso eu tenho certeza. Obrigada. Obrigada, obrigada, meninas. E olha, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho. No próximo bloco a gente volta com muito mais programa Bem Assim para você. E aí E aí E aí